E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, e no vídeo de hoje vamos tentar coletar uma das caixas de Natal, jovem! Sim, ela tá muito longe de mim, tá a 2km, eu sei que ela tá a caminho, eu tô tentando pisar até lá. Já tem um cara circulando na área de helicóptero, então eu tenho que estar preparado pra matar, velho, porque senão eu não vou conseguir essa caixa. Vamos pisar lá, tem que ser o primeiro a coletar, velho. Ó, tá geral indo pra lá, velho. Tá geral indo pra lá. Cadê a bomba adesiva? Já vamos preparar, mano. Nossa, olha a galera toda se matando ali pra pegar a caixa, mano. Ai, 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 filha da mãe, para de tirar em mim. Eu vou ter que, esse aqui já vai ser o primeiro que eu vou eliminar já, ó. Senão não vai dar não, velho. Pior que ela tá com o carro mais rápido que o meu, mas vamos lá. Não consegui pegar um bom ângulo pra jogar a bomba. Opa, errou. Tchau. Já era o primeiro. Vamos lá. Bora a milhão, porque, mano, vocês viram que ele tava indo na mesma direção que eu, não é à toa, né? Ali, a caixa caiu, ó. Ah, acho que alguém já vai pegar, velho. Não é possível. Eu vou ter que chegar a milhão lá, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, é a caça pela caixa. Puta, é por dentro do clã, do clã, do, do, do jockey. É dentro do jockey. Caraca, eu vou ter que entrar lá, mano. Como é que entra no jockey? Eu não lembro como é que entra de carro nessa bosta. Eu acho que tem uma entrada por ali, ó. É melhor do que a entrada por fora. Caralha. Ó, o pessoal tá se matando lá dentro pra pegar a caixa. Essa aqui, acho que, se não me engano, é a melhor entrada no jockey. É por essa mesmo, ó. Ou não, não é não. Ai, por aqui tem entrada, ó. Pera aí. Vamos lá. Todo mundo querendo a caixa, mano. Foi, bora. É lá dentro, pelo jeito, ó. Vem por aqui. Correu. Vamos lá. Eu precisava pedir pro Lester me tirar do radar. Pera aí. Não, não vai dar, não. Esquece, 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 esquece. Vamos por dentro aqui, ó. Tem um cara que já me viu ali, ó. Vixe, tem gente se aproximando da caixa. Por ali, ó. Ali, ó. Eu já vi caindo ali, ó. O sinalizador ali, ó. Já dá pra tu, ó. Pegou? Cadê? Puto. O cara que eu matei pegou a caixa, velho. Eu ia pegar a caixa. Olha que merda. Ai, caralho. Eu tenho que esperar outra. Ai, caralho. Tá voando um míssil pra porra aqui, velho. Caralho. Será que eu não vai ca... Eita porra! Mas tudo bem, pessoal. Tentamos aí. Foi rapidinho o vídeo. Foi só pra tentar pegar uma caixa. Se eu tiver mais alguma outra oportunidade de pegar, eu gravo mais uma tentativa. Mano, mas foi por muito pouco que eu não peguei essa caixa. Sério mesmo. Ai, caralho. Eu matei o cara que pegou a caixa e eu cheguei livre lá. Só que, tipo, aí já não tinha mais caixa. Ah, que pena, né, pessoal? Enfim, galera. Fiquem de olho. Tá caindo essas caixas. Vão ter itens raros, itens vintage. Uma porrada de coisa muito irada pra pegar nessas caixas. É só ficar ligeiro, porque todo mundo que tá no servidor vai pra cima delas. E pra você pegar, você vai ter que matar uma galera. Então já vai armado, já vai com bomba. Puta, a gente foi bem. A gente quase pegou a caixa. Mas tudo bem. Se tiver mais uma caixa, eu gravo novamente pra vocês, beleza? Então fiquem de olho aí no canal para muito mais vídeos. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!